Prontinho. Não sei como dorme com tanta luz. Do que você tem medo? Hum, não tô vendo nada. Ok, verificação de monstros completa. A CIDADE NO BRASIL Ele sempre existiu. Escondido. No escuro. É que nem aqueles monstros assustadores que você acha que estão debaixo da sua canja. Não existe. O que é? É a coisa que vai atrás dos seus filhos quando você não está prestando atenção. Você acredita em mim? Não é? O que é? 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 Obrigado.